Bom, pessoal, eu tenho uma novidade muito boa, meu livro de onde já tá na pré-venda. E aproveita que só quem compra na pré-venda ganha esse vídeo aqui. Pessoal, o link pra comprar o livro tá aqui embaixo da descrição do vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo, não muito feliz assim, né? A gente vai mostrar o que sobrou do material escolar da Helena. Na verdade, o que sobrou não, o que veio pra gente tudinho da escola. Helena! Um lado é legal, mas por outro, infelizmente, não tá tendo mais aula, né? Eles não têm previsão de quando voltam as aulas e a gente precisa continuar fazendo as atividades. Não, tá tendo aula online, né? Vai ter aula lá de novo. Então, a gente precisa fazer as atividades online em casa. Isso aí, vai ter na escolinha por enquanto, né, filha? Então, pessoal, não esquece já de deixar um like no vídeo. Oh, ela queria ir pra escola, né, Helena? Então, não esquece de deixar um like já nesse vídeo. se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram e no TikTok também. Então, bora lá. Vamos começar mostrando o que veio aqui nessa escola primeira, Helena? Tinta. É, então, eles mandaram assim separados, vazou, né, porque a gente trouxe na viagem. Mas não tem problema. Mandaram assim separadinho, porque até então a nossa esperança é que volte ainda, mas eles precisaram mandar a maioria dos materiais. O que é isso aqui? É um papel contact, pra gente fazer a atividade, ó. Tá tudo com a etiquetinha do nome dela, ó. Colas. Cola, caneta, a caneta, a caneta... Tesoura, pincel... Pincel, tesourinha. A Helena nem usou. Tá novinha pro ano que vem. Pro ano que vem. Então, bora lá. Vamos continuar mostrando o que mais que veio. Ah, isso aqui é do livro didático dela. Tem muitas atividades. É, no livro didático. É, tem muitas atividades. Eu faço, né, gente? É, daí eles já mandam assim, ó. Tá separado. Tá onde você tá. Esse aqui parece ser... Ai, olha que legal. O que é? É um tabuleiro, ó. É um joguinho de tabuleiro. Um joguinho de tabuleiro. Ah, vai jogar comigo. Provavelmente... Que ela já jogou um joguinho. Esse joguinho, Laura, vem. Vem, Laura. Vem aqui da onde, pessoal. Vem, pessoal. Oi, pessoal. Vai ser lá no canal da Laurinha também, né, Laura? É. Sobrou do material da Laurinha. Olha, essa roupinha tá igualzinha. Estamos todos parecidos. Ah, falando nisso, gente. Segue a gente no Instagram, hein? Que lá a gente posta várias fotos legais. E fala sobre o dia a dia. Olha, o canetinho lindo também. Será que usou? Peraí, será que usou, Helena? Não. Acho que nunca usou, olha. Nem vestígio de uso, né? Olha, gente. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ah, este kit é para que você se lembre da escola, dos amigos e das professoras. Neste momento não podemos nos ver, mas podemos reinventar a maneira de sentir o carinho, de aprender e se divertir. Nossa, que legal. Ai, olha aqui. Esse aqui, ó, é as fotos. Os amiguinhos, filha? Aham, ó, e o calendário de junho e junho. Ah, que ela gosta de fazer os lendários da cidade dela. O que ela gosta de se encher, ó. Então, vamos lá. Vamos continuar vendo, então. Adoramos, viu? A prof que preparou pra gente. Que bom. Que bom. Vamos ver o que mais tem. Bloco de papel colorido. Ah, aqui é mais aquele tipo, aquela coisinha destacada, né? Ó, do livro. O meu livro! Aqui, mais um. Esse aqui é papel branco, igual esse colorido aqui. Papel A3. Mas ele é um pouquinho mais... É papel A3, mas ele é mais grossinho. O livro pra gente fazer as atividades. Tem dois livros? Ou um só? Tirei. Nossa senhora. Tem vários. Ah, é que aqui, esse aqui é o livro, ó, que eles já destacam. Tá tudo destacado aqui já, ó. Ó, aqui, gente. Aqui, ó. Meu Deus, tá tudo destacado mesmo. Tá, porque daí eles já mandam tudo meio que preparadinho, tipo assim, ó, que nem... Pessoal. Olha esse livrinho aqui, já manda amarradinho, ó. A Lenata já fez a tinta. Olha aqui, é do Marchadinho de Chumbo. É do quê? Marchadinho de Chumbo, é Soldadinho de Chumbo. Aqui, pessoal. É da história do Soldadinho. Ela ficou com dó porque a história do Soldadinho de Chumbo aqui fala que o Soldadinho morreu queimado. Meu Deus. Enfim. Aqui, deixa eu ver, é mais um... Ah, o Soldadinho, ó. É tudo coisinha da atividade dela, gente. Ah, e uma fita. Uma fita. E aqui acabou. E aqui essa caixa, agora eu vou mostrar o que tem nessa caixa. Caiu essa cola. Caiu essa cola? Caiu. Ah, e aí sobrou também a mochila, mas a gente não trouxe. A gente trouxe porque a gente trouxe a atividade aqui na praia. Ah! Ah! Sobrou a mochila e o estojo, né? Ó. Olha o livro. E esse aqui é o livro que vai ser do segundo semestre agora. Porque eles usam dois livros. Ô, Helena, qual atividade você gosta de fazer mais, filha? Ah, todas. Contar, descrever. O que a gente tá gostando mais de fazer, filha? Todas. Olha, vem vários livros. Oba! É isso aí. Esse aqui. Esse espaço é todo seu. Esse eu não lembro disso, não. É porque geralmente eles fazem isso aqui na escola, entendeu? E vem pra gente já... Ou é aquele que a gente comprou com o online também, não? Não, esse aqui é... Ele vem assim, é do material. Ó, livro de experiências. Aí esse aqui, ó, material de apoio. Aí aqui é tudo o lugar pra gente destacar, ó. É aquele livro que tá destacado. Aqui a gente vai destacando, né? E conforme... Ah, tá fazendo as atividades. É, conforme ela vai fazendo atividade aqui nesse livro aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Aí a gente vai usando esse aqui pra complementar. E aqui é pra fazer experiências. Ó, água pra brincar. Olha que legal. Olha a atividade. Eu fiz a minha escola. Se vocês quiserem, eu posso gravar lá no meu canal de umas atividades daqui, né? Legal pra fazer com elas agora. Esse aí? Esse... Ela já fez algum, esse aí? Essa aqui não. Essa aqui não, porque esse aqui é do livro novo. Ó, de agora. É do segundo semestre. Porque Helena... Segundo semestre. Os livros da Helena são divididos em dois. Primeiro semestre e segundo semestre. É. Né, Helena? Agora fica escolhendo. E agora no meio do ano a gente pegou o outro pra fazer a continuidade, né? Olha só, tem várias atividades aqui. E tem isso. Mas vamos mostrar alguma que você já fez, Helena, no livro aqui? Vamos mostrar? Vamos. No livro antigo. Vamos guardar. No livro antigo. É, o roxo, o antigo. É esse aí. Ô, Helena, você faz um caputividade, filha? Faz, né, Helena? Tem um capricho, né, filha? Tem que estudar bastante, né? Pra prof não brigar. Prof, bora. Ó, vamos achar uma atividade que a Helena fez aqui. Ô, Helena, qual a prof que é mais boazinha? A prof da escola ou essa prof aqui? A da escola ou a mamãe? Olha. Vai, isso tá lindo de jogo. É, o soldadinho de chumbo. Vamos achar aqui, ó. Vamos achar? Ai, tem uma atividade bem legal que a Helena fez aqui do soldadinho de chumbo. Pera aí. É. Ela desenhou. Vamos achar. Não. Ai, meu Deus. Cadê? Olha, gente, tem muito... Ah, aqui. Aqui é do lobo. Olha aqui. Deixa eu mostrar. A Helena fez letras já. Viu? Era pra fazer... Aqui, ó, o soldadinho. Soldadinho de chumbo. Ó, essa é a bailarina. E esse é o soldadinho de chumbo. Você desenhou, Helena. Aham. E daí, aqui era pra escrever como é que poderia mudar a história dela. Passe assim, o soldadinho de chumbo e a bailarina viveram felizes e juntos para sempre. Melhor que o soldadinho morrer, né, gente? Gente, eu acho que... Olha só, aqui é pra brincar de digitar. E aqui, ó, ela que colou, ó. Pra escrever. Que é a história da mamãe cabra e os sete cabritinhos. Mamãe braba, o que mais? Não, mamãe cabra. Ah, mamãe cabra, o que mais é a história da mamãe cabra e a mamãe cabra, os sete cabritinhos e o lobo. Entendeu? Que lindo. Viu? Que lindo. Já fez várias atividades. Aí tem várias. Aqui, ó. Escrevendo. Isso aqui tem tudo, ó, gente. Essa eu fiz junto com o vovô. Essa eu fiz junto com o vovô. Fez junto com o vovô, pintando, né? Muitas pessoas perguntam como é que a gente tá fazendo, como é que faz as aulas online. E, gente, elas têm aula online no período da manhã e no período da tarde a gente faz a atividade proposta, né? Olha, gente. Tem algumas que não fizeram ainda. A gente não fez essa. Aí aqui do números agora. Olha aqui, ó, o número 5 da Helena. Número 5. Número 5 da Helena, ó. Ah, como é que a Helena tá fazendo o número 5 bem já? Né, Helena? É, o número 5. E agora a gente vai fazer mais, mais atividades ainda. Né? Agora tem todos os materiais aqui pra gente poder fazer. Ah, e tinha um pote de massinha também, só que a gente... Já usou pra brincar. Helena. Não é, Dona Laura? Oh, boy. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né, Helena? E a gente tem muito, muito, muito trabalho pela frente, né? E a Laranja nasceu. Laranja, viu como é verdade? Então, vamos mandar um super beijo? Olha o que é isso. Viu? Olha, muitas atividades. Vamos mandar um beijo, então, Helena? Um super beijo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de... Coração com a mamãe. Coração. Tchau, pessoal. E fiquem em casa e estudem bastante. Façam as aulas, né, Helena? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti